Música Palavra do dia, Posta nas tuas redes e declara essa verdade. Eu quero te seguir, meu Jesus. Eu quero te seguir no amor. Eu quero te seguir na bondade. Eu quero te seguir nos verdadeiros valores. Porque só te seguindo, amado Deus, eu posso ser feliz e conquistar o céu. É sobre isso. Ah, o céu. É lá onde eu vou contemplar o teu sorriso. É lá onde eu vou cantar salmos e louvores a ti. É lá onde eu vou te abraçar, meu Senhor amado. Me ajuda a te seguir. Aprender e praticar aquilo que tu queres. Obrigada, meu Deus. Eu já tenho o meu caminho certo. Eu quero te seguir. Marca aqui quem você ama para tomar posse e seguir Jesus firmemente. Amém. Marca aqui quem você ama. 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 Legenda Adriana Zanotto